Tipo, eles são super dotados, a impressão que dá é essa, né? Porque, olha lá, eles estão com, sei lá, uns 8, 10 anos e estão vendo coisas de anatomia, tipo, coisa de biologia, que realmente você não vê na cidade. Olha lá, placenta, o que é isso? É, eles são super dotados mesmo, acho que a ideia é que querem passar aqui, são muito acima do normal para a idade deles. Isso, ficam lendo Ciência Avançada e tal, para a idade deles, pelo menos. Isso é coisa que você vai aprender só mais à frente, no Ensino Médio. Ficou no Fundamental, nem lembro mais onde você aprende isso. Uma criança com uns 8 anos de idade falando isso que tudo. Impressionante. E é só uma das irmãs, tá vendo? É essa irmã aqui que é inteligente, que é acima do normal, tipo, protagonista. Os dois é que são realmente mais crânio, realmente. A outra não, essa irmã aqui, parece mais normal. Ela não é super inteligente igual a eles, não. Tanto que ela tá meio boiando a coisa toda lá. Ah, eles trocaram a aparência para enganar ele. Mas, é, pra notar pela pintinha, aqui, ó. É a cor do cabelo que eles botaram, o da... Dessa aqui é um pouquinho mais escuro e a pinta dela é na bochecha. Bochecha não, desculpa. É, embaixo do lábio. Enquanto a pinta dessa aqui é do lado do olho. E o cabelo dela é levemente mais claro. Tem uma leve diferença pra você notar quem é quem. A outra lá, que não é tão intelectual e tal, avançada, já era louca de paixão por ele, desde a mais nova. Ah, assassinou o cabelo. Olha lá. E é do cabelo mais escuro, essa é do cabelo mais claro. Ela tava bem de cabelo grande, devia ter deixado o cabelo grande. Mas essa aqui parece muito mais divertida. Olha lá, a mala do que ela fala com ele e tal. Essa aí parece muito mais divertida. E é do cabelo.